Bem-vindos a mil filmes que você precisa assistir! E hoje, teremos um filme que se tornou um clássico. Mas antes, já curte o vídeo e assina o canal! Em Pequena Miss Sunshine, uma pequena garota consegue participar de um concurso de beleza para jovens meninas que acontecem do outro lado dos Estados Unidos. Assim, uma família formada por um pai inventor de um programa de autoajuda impopular, uma mãe estressada e fumante compulsiva, um irmão que fez voto de silêncio, um avô viciado em heroína e um tio depressivo decidem atravessar o país em uma Kombi que mal funciona. Pequena Miss Sunshine ensina que não devemos nos importar com o que os outros pensam, que sempre devemos acreditar em nós mesmos e, principalmente, que tentar é mais importante que vencer. É um filme sincero e humilde, que aborda cada uma desses temas na fraqueza de seus protagonistas. Além das atuações geniais de todo o elenco, o grande ponto forte e diferencial do filme é o seu roteiro. Foi indicado a quatro Oscars. Melhor filme, Melhor atriz coadjuvante para Abigail Bresslin, Melhor ator coadjuvante para Alan Arkin e Melhor roteiro original, tendo ganho os dois últimos. Pequena Miss Sunshine com certeza é um dos mil filmes que você precisa assistir. O filme está disponível no Star Plus. Até o próximo filme!